Olha, com o objetivo de otimizar os atendimentos de perícias em pessoas vivas e em corpos feitos pela Polícia Científica aqui do Estado, o Instituto Médico Legal, o IML, instituiu uma nova portaria delimitando que a instituição não é mais responsável pela realização de exames relativos à indenização do SPVAT, o antigo seguro DPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A mudança começa a partir do dia 1º de outubro. Quem vai explicar para nós agora é o diretor do IML, o Romel Lisboa. Ele tem mais informações. Põe na tela aí do BG. Estamos realmente agora colocando uma nova portaria, que é o motivo da gente estar divulgando algumas mudanças. A partir de 1º de outubro não será mais obrigatória a realização aqui no Instituto Médico Legal do Exame para o DPVAT. E isso vem decorrente de algumas mudanças e entendimentos que não é só no nosso estado, já ocorreram em outros estados, que o Instituto Médico Legal não tem a obrigação de estar realizando esses exames para fins de indenização. O estado da Bahia, o estado de Goiás já adotaram esse tipo de postura. já tinha um entendimento, uma jurisprudência, de que não é exigido, não é obrigatório ter um laudo médico para que a pessoa receba a indenização, que já tem jurisprudência na qual apenas a comprovação do acidente e do nexo causal entre o dano e o acidente comprovado por relatórios médicos hospitalares, prontuários médicos, ele já é suficiente para que a pessoa receba a indenização sem que tenha a obrigatoriedade de um lado do médico pericial. Obviamente que alguns acidentes de trânsito envolvem questões criminais que a vítima pode representar contra terceiros. Esse tipo de exame vai continuar sendo, porque o Instituto Médico Legal é justamente, o objetivo dele é produzir provas, materializar provas para o poder judiciário. Então, o acidente de trânsito, que ele envolve questões legais, criminais e para instrução de processo penal, ele vai seguir sendo feito no IML normalmente. Bom, deu para você entender aqueles acidentes mais simples, você não vai precisar mais ir ao IML e fazer exame de corpo de delito para receber a indenização. Basta a comprovação do acidente, um relatório médico dizendo que é anexo de casualidade, ou seja, aquele dano que você está apresentando foi consequência do acidente, você pode receber o seguro. Lembrando que o seguro DPVAT é obrigatório, tinha acabado, mas acho que foi no início desse ano, no final do ano passado, retornaram com a obrigatoriedade do seguro DPVAT. Bom,